Boa tarde, meus raízes de sol! Como é que vocês estão? Como vocês já viram, é a descrição lá embaixo. A gente vai fazer um brigadeiro gastando pouco. Vou te mostrar pra vocês passo a passo o que eu gastei pra estar fazendo esse brigadeiro. Vamos ver se realmente vão dar sem brigadeiros. Como eu vi um vídeo de uma menina aqui no vídeo, do YouTube, ela ensina nessa receita que eu vou ensinar pra vocês, que dá pra fazer sem docinhos, sem brigadeiros. Então, a gente vai fazer passo a passo, vou mostrar tudo pra vocês, o que eu gastei, o que eu comprei, pra nós ver o que vai dar em lucro, o que não vai dar em lucro, se é caro ou não é caro, tá? Primeiro vai uma caixinha de leite condensado, pode ser qualquer caixinha de leite condensado. Tá? Leite condensado. Essa aqui é leite bom. Vai precisar de margarina, duas colheres de margarina e chocolate em pó. Tá? A gente vai gastar seis colheres de chocolate em pó. Aí a gente vai precisar da panela, lógico, né, gente? Eu tenho essa colher aqui pra estar mexendo. Essa colher de silicone, eu tô muito chique, bem, ei! Eu comprei essa colherzinha só pra fazer essa receita pra vocês. Não vou dispensar minha colherzinha de pau, não, ó. Ela vai tá bem aqui, eu vou usar ela. Se caso vocês não tiverem essa espátula de silicone, pode usar essa colher de pau, tá? Não é indicado aquelas colherzinhas de ferro, não, porque você vai precisar de mexer, 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 mexer a panela e vai ter que, né, usar melhor, se for de pau ou de silicone. Vamos precisar também desse glucose. Glucose. Essa glucose aqui tem 500 gramas. Vou passar o preço pra vocês dela. E vamos precisar do granulado. Meu granulado eu já tinha usado. Qual que é tal? Prendedor aqui, né, pra evitar a desperdição. E esse a gente vai usar o granulado pra enrolar. E as forminhas. Eu comprei rosa porque eu sou mulher, né? A gente escolheu rosa pra estar destacando pra vocês. Essa forminha aqui, o número dela é número 5. Se você achar o 6, é melhor ainda, tá? O 6. Porque vai ficar bem pequenininho o brigadeiro é pra render. Ou seja, pra você que vai fazer o aniversário do seu filho, da sua sobrinha, tanto faz. Se você não quer pagar caro no centro, você mesmo faz o seu brigadeiro, né? Essa aqui eu achei o número 5. Menorzinha também. Ah, e eu também comprei essa aqui, que gracinha. Comprei essas colheres de medida. Gastei nela R$4,99. Olha o preço. R$4,99. Eu gastei nessa colherzinha. Eu nem abri. Você vê? Vocês estão aqui comigo, só. Estreando tudo novo. Tudo coisinhas novas. Renovar aqui, né? Aqui, a gente tira o lacre aqui. Os portezinhos aqui atrás. Tira. Aí a gente vai usar a colherzinha. Aqui, ó. Que gracinha, ó. Mas é tudo fundinho redondinho, olha. Que linda. E a gente vai usar essa aqui. Essa aqui é 2.5. Não sei se dá pra vocês verem. Deixa eu tentar focar aqui pra vocês. Mas ela é 2.5, essa aqui. Então a menorzinha, que essa aqui, ela é 1.25. Se você quiser usar dela, você usa. Mas eu vou usar essa aqui, que é 2.5. Como mostrou na menina do vídeo, que essa 2.5 vai render sem brigadeiros. Então vamos ver se vai render mesmo sem brigadeiros. Então é isso, gente. Eu vou filmar do outro ângulo pra vocês. Pra mostrar minha cozinha, o meu fogão, minha panela. Vou mostrar pra vocês, tá? Colocando um por um. Segue o vídeo aí. Gente, eu esqueci. Deixa eu falar pra vocês. Aqui, ó. Eu tô com os papelzinhos aqui, ó. A forminha de bolo foi 1 real cada. E essa glucose eu gastei 6,99. Essa aqui eu gastei 6,99. A forminha foi 1 real. Ela vem 100 unidades. Eu comprei mais uma, né? Olha o que passa. Olha o que passa do 100. Eu comprei mais uma. O leite condensado foi 3,49. O mais barato. Gente, você pode comprar o leite condensado o mais barato. Porque a gente tá economizando nesse brigadeiro. Então é o mais baratinho. No meu mercado, então, o mais baratinho foi 3,49. 3,49. O mais baratinho, né? Tem hora que a gente acha promoção de 2 e pouco. Mas não tinha. Só tinha o mais baratinho desse aqui. Então é isso, gente. Bora no vídeo. Pronto, gente. Aqui eu vou usar essa panela ali mesmo. Normal. Usar essa panela. Aí a gente vai precisar do leite condensado. Deixa eu pegar aqui, ó. A tesoura. Ela tá cortando aqui. Gente, você fazer bagunça no vídeo de mim, não, tá? E se você tá comigo, ó. A primeira vez minha, a primeira vez de vocês. Mas vamos ver se vai dar certo. Vamos lá. O leite condensado. Não liguei o fogo ainda, tá? Vou pegar uma puder aqui. Só o leite condensado. Põe todinho, gente. Põe tudo. Se puder até torcer a caixinha, você torce a caixinha. Porque faz diferença, né? Se vamos dar sem brigadeiro, vai ter que ser sem brigadeiro. Raspa tudinho, porque se deixar um pouquinho a quantidade, eu acho que vai dar diferença, né? Então vamos raspar todinho aqui o leite. Leite condensado. Ainda bem que meu menino tá aqui, porque senão ele já tá ali. Mãe, me dá a caixinha, mãe. Mãe, me dá a colher. Vocês também, assim, que meus filhos de vocês, que eu pedi, porque é doce. Que sobrou na caixinha que eu pede. E o meu menino já fica em cima, já fica esperto. Oh, meu menino esperto. Vou pegar o pudinho. Pôr aqui dentro. Aí aqui a gente vai... São seis colheres de chocolate em pó. Seis colheres. Vamos pôr aqui as seis colheres. Vou ter que pegar a outra... Eu vou ter que pegar a outra colher, eu vou ter que lavar as colheres aqui. Vou lavar a colher, porque senão não tem como a gente pegar o chocolate. A gente já lava aqui, enxame. Enxuga, é bem enxugadinho. Então vamos lá. Três colheres. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Três colheres. E a margarina é duas colheres de margarina. Então vamos lá. Só uma. Duas colheres. Vou colocar uma colher. As primeiras são bem raras. Gente, nada de desperdiço, tá? Não vamos desperdiçar. Comer, dá, coloca pouquinha coisinha. Pode estar no gastar. É bem já gerada, tá, gente? Coloca as colheres já geradas. Não pode de uma, não pode da outra. Coloca a colher bem já gerada. Aqui a gente vai ligar o fogo. Vai ser o fogo baixo, tá? Aí você vai mexer todinho, tá? Mexe devagarzinho. Vai ser em fogo baixo, tá? A gente tem que ter paciência. Porque hoje a gente vai fazer isso devagarzinho. Mexe no leite condensado. Mistura tudo. Mistura muito doido. Aí você mistura com amor. Aí você vai misturando aqui. Misturar todinho. Pra vocês. Vai vendo aí, ó. Fogo baixo. Não esquecendo o fogo. Não sei o que fogo baixo. Não é pra aumentar o fogo nem o estante, tá? E sempre fica mexendo, tá? Não tá virando pelota, não queimar. Vai mexendo. Vou mexer aqui na lateral. Tirar tudinho. Esse negócio que eu tô fazendo mais foi o aniversário do meu filho. Pra mim tá economizando, tá pagando. Porque aqui na minha cidade aqui é... 40, 45 reais. Né? Um centro de docinhos. Aí como eu vi na internet gastando pouco ingrediente e economizo um centro. Não vou desperdiçar, né? A chance. Acho que teu maridão agradece, né? No bolso dele. Vai mexer aqui. Aí se você tiver essa palotinha de margarina você sobe ela, tá gente? Vai mexer aqui. Mexe tudo. Mexe bem. Quando você ver que não tem nem nenhuma palotinha que tá dissolvendo toda a margarina o chocolate em pó não tá tendo com as palotinhas de pó de chocolate em pó aqui. Você vê que tá bem lisa. Aí você vem com a lucose. Tá já já eu vou pôr a lucose aqui pra vocês verem. A lucose é pra dar um brilho. Um brilho no doce. Tá? Um doce bem brilhoso. Bem bonitinho. Faz parecer com um gourmet. Não vai ser muito bom. Vamos ver. A lucose você tem que passar ela... A colher. Você tem que passar a colher na água, tá? Passa a colher assim na água assim, ó. Bate assim um pouco pra você passar o excesso da água e pega. Porque ela gruda muito, 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 muito. O bicho parece um elástico. Então, pra estar a gente fazendo bagunceira na cozinha a gente tem que dar uma molhadinha. Aqui, aqui como eu já dissolvi toda a margarina de chocolate em pó tudo aí a gente vem com a lucose. Vou lavar essa colher aqui pra você pegar a margarina. Aqui eu vou enxugar só pra enxugar mesmo. Dá uma molhada na colher. Só molhou. Tá vendo? Não muita coisa. Dá uma molhada. Olha aqui do lado porque eu não abri ainda, senhor. Eu não abri. A nova. Navinha. Aí, gente, eu tiro aqui. Deixa eu ver pra vocês. Opa. Tá vendo? Tem aquela... um elástico. Pra andar dando trabalho é melhor dar uma molhadinha na colher. Deixa eu... Pra fazer bagunça, né? Aqui, como você já molhou, é melhor até seco. Vou maiar de novo aqui. Pera aí. Só pegar uma quantidade aqui de 15 gramas. Vou tirar uma colher de sopa. É uma colher de sopa. É uma colher de sopa. Depois de tudo aqui. É bem difícil mesmo sair da colher, tá, gente? Eu pensei no tainzinho. Vou tirar da colher. Mas você tem que dar uma molhada na colher pra dar trabalho pra tirar. Pronto. Minha já saiu toda. Deixa eu mexer aqui um pouco. Hum. Quando o pôr já dá um brilho. Deixa eu tampar aqui. Pra fazer bagunça. Um pouquinho do lado. Olha o brilho que já tá dando. Olha aí. Eu vou mostrar pra vocês. Não dá pra ver. Tá vendo? Hum. Não, gente. Pera aí. Vou ter que mostrar direito. Tá mostrando direito. Pera. Pera que eu vou. Calma. Pera que eu vou ter que chamar na maioria. Amor! Me ajuda pra mostrar pro povo o brilho do meu brigadeiro. Pega aqui a câmera aqui e filma aqui pra eles verem abaixo. Você está vendo. Ó, 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 ó. Pronto. Obrigado. De nada. Não, vocês mexem bem. Deixa eu ajudar a mamãe a arrumar a câmera aqui do foco da câmera. Obrigado, amor. De nada. Gente, mexe bem. Vou começar a descolar. Começar a soltar a panela e já tá na hora de desligar o fogo, tá? Então, seja, a gente colocou seis panelas de chocolate em pó, duas colheres de margarina e pouca quantidade de glicose, uma colherzinha de sopa de... colherzinha de sopa. Não é falar de chá, gente. É sopa. Colherzinha de sopa. Mexe bem. Mexe bastante. Vamos ver se você testa assim, ó. Começar a soltar. Tá bom. Ela não começou a soltar sozinha. Pode mexer, né, gente? Mexe esse danado aí pra ficar bonitinho. Né, mãe? Eu sou um neguinho muito bonitinho. Pra ficar muito bonito, um chocolatinho bonito. Pra ir ser as bairrinhas das criancinhas. Deixa muita gente feliz. Muita mamãezinha feliz que não quer gastar muito, igual eu. Igual você, que não quer gastar muito. Gente, mexe, mexe. Tá quase dando ponto aqui. E meu fogo baixo, ó. De todo momento meu fogo está baixo. Deixa eu dar essa câmera assim. Pera aí. Essa câmera não tá legal. Ela está me irritando. Pera. Aí, agora tá bom. Vou cortar na minha testa. Poxa. Aí, agora tá bom. Tá arrumando a câmera, gente. Vamos ver. Vocês vão ver. Vamos ver se tá quase no ponto. Ó. Tá vendo? Já tá no ponto, galera. No ponto, no ponto. Vou até desligar. Vou mostrar pra vocês qual é o ponto. Aqui, ó. Quando vocês verem que tá saindo lá do fundo da panela, ó. Vocês estão vendo? Tá saindo lá do fundo da panela. Já tá na hora de desligar. Vou tirar mais perto. Ó. Soltou lá do fundo, ó. Soltou do fundo. Já tá na hora de desligar. Aí, eu vou passar ela pro prato. Agora, tá? Passa ela pro prato pra gente deixar ela esfriar. Só lá. Não precisa pôr na geladeira agora. Vou pegar o prato aqui. Meu Deus! Você pegou o prato aqui fora? Já pensou onde eu vou pegar o prato? Deixa eu pegar o prato aqui. Eu peguei esse aqui. Deu os pratos mais... Mas, claro que eu tenho. Porque eu tenho o marrom e o marrom não vai mostrar, né? Do chocolate. Então, eu peguei esse aqui. Mas, gente, vamos colocar tudo aqui, tá? Cuidado pra vocês não queimar porque eu peito a carne. Olha que lindo, gente. Ó o tanto! E rasca o panela todinho, tá? Rasca o panela todinho pra não... Não sobrar. Pra não fazer diferença. Rasca o todinho. Pera aí que eu vou pegar um pão de prato porque tá muito quente. Pera aí, gente. Então, eu vou pegar um pão de prato. Tá ajudando você. Tá ajudando minha vida aqui porque tá quente. Ali, ó. Sofre na toa, né? Gente, essa coriazinha aqui não vai me facilitando. Pois bem, hein? Que eu não vou dispersar você, coriazinha de pau. Não. Coloca todo o brigadeiro. Aqui a massa do brigadeiro aqui dentro. Coloca tudo aqui dentro. Vou pegar minha coriazinha de pau porque essa aqui não tá me ajudando. raspar tudo. Não tá me ajudando. Não é pra desperdiçar. Vamos por tudo aqui dentro. Tudo. Opa. Essa aqui que eu vou guardar. Começou a esfriar já. Olha que brilho. Deixa eu ver o brilho que tá dando, gente. Não desperdiço nada. Coloca tudo. Tudo, 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 tudo. Deixa eu guardar esse aqui. Se não é pra desperdiçar, se desperstar não vai fazer a diferença. Não vai dar cem, brigadeiro. Eu quero que dê cem. Não é cem? Não é cem. É desafio. É desafio. Gente, tá me desafiando. Vocês estão me desafiando. Você tá achando aqui que eu vou fazer cem? Eu vou fazer cem. E esse fundo aqui não tá queimado, viu, gente? Não tá queimado. O chocolate tá queimando mesmo. Tá difícil de tirar. Tá? Não tá queimado. Tem uma partezinha sequer queimada aqui, ó. Não tem. O chocolate meu, senhor. Já deu vontade de ligar essa panela aqui agora. Lendo não, Yara. Lendo não. Você não sabe não depois que eu desligo essa câmera. Lendo sim. Eu vou lender sim. Não vou desperdiçar chocolate. Não vou desperdiçar. Pronto. Eu coloquei tudo aqui que eu consegui tirar dessa panela aqui. Eu coloquei tudo aqui. Vamos lá. Gente. Vamos, vamos descer. Porque não é pra desperdiçar. Não é. Não é pra desperdiçar. Eu tô falando que não é pra desperdiçar. Pronto. Vou coloquei já pra deixar derreter no chocolate. Eu não sou boba. Vou colocar água aqui dentro da panela. Prontinho. Gente, que lindo. Olha. Olha que brigadeiro mais lindo. Olha o brilho que tá dando esse brigadeiro. Ó, 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 ó. Agora, deixar esfriar, né? Vou pegar uma sacolinha de plástico e pôr em cima. Vou colocar em cima e deixar esfriar. Eu tô com medo de colocar, de dar, de grudar o chocolate aqui. Não vou pôr não. Aqui. Será que eu ponho? Tô com medo de pôr aqui. Depois esfriar eu tenho grudar aqui e pôr de ser o chocolate, né? Acho que eu não vou pôr. Eu vou pôr esse brigadeiro dentro do micro-ondas. Tá? Quando tá entrando no bolso canadinho. Vou pôr dentro do micro-ondas e deixar esfriar. Assim que ele estiver morno, ficar morno, tá? Gente, eu tô indo pra cá com a câmera. Aí eu me vejo linda, maravilhosa aqui na câmera. Aí eu fico... Não, esqueço vocês aí. Aí vou esperar esfriar, ficar morno, tá? Aí eu coloco na geladeira. Assim que ele estiver frio, totalmente frio, resistente, meio ruim, tá? Aí eu volto com vocês pra gente tá enrolando o brigadeiro, tá bom? Vocês esperam aí, que eu vou esperar mais do que vocês. Aí vocês é só não piscar de ó e já tá nem no brigadeiro. Agora eu vou ter que esperar. Fazer o quê? Tá? Eu vou esperar no bolso do micro-ondas. Ai, que linda, gente. Nem eu tô acreditando que eu fiz, não tem Deus. E já volto aí, tá? Se espera, espera. Pera aí. Você curtiu meu vídeo? Antes de chegar até aqui, você se inscreveu no vídeo? Eu tô aqui, ó. Olha a olho. Você se inscreveu no meu vídeo, querida? Hein, comad? Compadre, comadre. Vocês se inscreveram? Inscreveu? Tá bom. Tá bom demais? Então você é membro da família, né, senhor? Então tá bom. Então se curtiu, se inscreveu, compartilha. Agora eu te desafio você compartilhar e fazer sua irmã, sua esposa, sua tia a fazer essa receita aqui, ó. Tá? Pra um aniversário aí, ó. Chegar aí o mais próximo. Pra vocês economizar no... Borso, meu querido, no borso. Que eu sou dessas. Eu vou no mais barato. Né? Tô bom nessa, né? Que eu cansei, tô suada, ó. Tô suando tudo. Tô suando. Ó, gente, minha cozinha como tá bagunçada. Minha pia, meu Deus do céu. Ó. Não olha. Não olha. Não olha na minha pia. Ah, mas é dessa. Mas mostra tudo, né? No dia a dia, mas tem que mostrar como que tá a minha. Então fica aí, gente. Até o próximo. Até esperar esfriar. Mostrar pra vocês. Enrolando, tá? Beijo. Tchau. Oi, gente. Eu já voltei. A minha massa. Eu esperei ela esfriar primeiro, tá? Espera esfriar primeiro. Depois que esfriar, você coloca na geladeira. Que vai dar tudo certo. Ela vai ficar desse jeito. Ó. Peraí, peraí. Será que tá linda a minha massa? Gente, como eu demorei. Vai esperar pra mostrar pra vocês. Gente, se o cachorro latindo. Se os vizinhos abrem o portão. O que que você acabou de chegar do serviço? Então se você vai escutar um pouquinho de barulho de menino. Falando lá no fundo. Cachorro latindo. Ignore. Senão não vai ficar o tempo todo. Porque pra chegar esse vídeo já foi quatro. Quatro erros de gravação pra mim tá aqui falando com vocês. Tá? Agora eu também não vou editar mais nada. Mas sai defeito. Gente, como eu tinha falado pra vocês. Eu tenho essa colherzinha. Que é 2,5. E tem essa aqui que é 1,25. A menorzinha. Tá vendo? E essa aqui que é 2,5 ml. Eu vou usar essa daqui. Como se diz? Render 100 brigadeiros? Então vamos render 100 brigadeiros. Então vamos lá. Vou pegar aqui as forminhas. Vou abrir aqui com vocês. Lembrando que é a forminha número 5. Se tiver a 6, melhor ainda. Essa aqui eu acho... Essa aqui eu achei bem ponta. Foi 1 real. No mercado onde que eu fui pra casa comprar. Era 4,29. Uma dessa. Gente, vai na onde? Casa de embalagem. Né? Acho muito mais barato. Casa de festa. Acho muito mais barato. Então vamos lá. Vou já tirar aqui, né? Porque aqui... Se aqui tem 100, não vai dar 100. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui. Vou pegar uma vasilhinha. Pra mim estar colocando um pouquinho de óleo pra gente estar colocando na mão. Tá? Eu vou pegar um pratinho. Um prato. Vou pegar um óleo aqui. Essa aqui já tá soltando mesmo. O óleo. Eu vou colocar um pouquinho aqui. O óleo mesmo, gente. É só pra você encostar a mão. Sim. Encostou, colocou na mão. Ó. Não é pra lambrecar. É pouca coisa, tá vendo? Pouca coisa. É só pra você lambrecar a mão. Você pega também. Encoça no prato. Ó. Ó. Lambreca aqui também, ó. Se o chocolate grudar, se você não colocar um pouquinho de óleo... Pode ser margarina também, tá, gente? Um pouquinho de óleo aqui. O brigadeiro vai colar. Então já passa aqui já pra não colar. Já pra não fazer bagunça, tá? Então, gente, vamos ali pra fora, quando ele tá colocando vocês ali no rumo da minha mesa, mas tá tudo certinho, pra não dar errado. E vamos? Vamos lá. Vamos. Vai ver no vídeo aí que eu vou ali fora. Já votou. Gente, eu escolhi ficar aqui mesmo, porque lá fora tá muito escuro. E a luz da minha área não tá colaborando, tá? Aí eu vou ficar aqui dentro da minha canzinha mesmo. Pra aproveitar que tá frio lá fora, vou ficar aqui dentro mesmo. Vou pegar aqui. Colocar tudo aqui. Certinho. Pegar nosso brigadeiro. Vou colocar aqui nas forminhas. Já vou soltando uma forminha. Já pra ficar melhor. Gente, eu vou... Vou passar esse vídeo pra frente, tá? Senão ela vai ficar aqui o dia todo. O dia todo, o dia todo. E na noite, né, gente? Oi, a gente já tá de noite, querida. Nossa. Então eu vou passar o vídeo pra frente, tá? Porque ninguém merece ver o rascamento tem que ir um por um. Gente, vocês tomam cuidado, porque o que é tão fininho. Tão fininho que nem dá pra ver que tem mais um aqui. Você vai passar um dedinho aqui na pontinha, que vocês vai ver que... Que ainda tem. Senão vocês vão desperdiçar a forninha, tá? Tchau. 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 I think I need help, I'm going through hell. I fake like I'm fine, but I know you can't tell. Like nothing I've found, my mind overwhelms. I think that I'm broken, but I know you can't help. Gente, nós desinformamos as forminhas todinha O bom de contar é que a minha maria tava tirando uma por um aqui Faltou uma forminha Graças eu tinha comprado essa daqui Então eu vou ter que tirar só uma forminha daqui pra completar as 100 As 100 forminhas Aqui deu 99 forminhas E a minha menina só vou olhando, olhando aí pra ver se ia achar uma perdida aqui Talvez tenha ficado de duju Mas não achamos, então realmente acho que veio faltando uma Opa, a gente já tira aqui Tá? Só pra tá arrumando certinho Agora tem as 100 Vou lavar minha mão aqui A gente tá enrolando as bolinhas Calma aí, deixa eu enxugar minha mão Vamos lá, passar a mão no olho Olha, passar a mão no olho Molir a espátula E a gente vamos sacar a mão Quantidade pouca Vamos ver Come Tá vendo? Agora vamos tirar aqui de dentro Vamos enrolar na mão Assim que você enrolar Joga no pra do lado Tá? Agora colocando as bolinhas todinha Vou passar o vídeo pra frente Vocês vão vendo aí, tá? Olha aqui gente Que gracinha Ó O brigadeirinho Tudo delicadinho, gente Ó Já vai fazer os outros Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto